Sonhar, viver, amar, morrer de prazer Deixar rolar, brilhar, amanhecer Não permitir a dor, não encolher Só de surpresa eu vou morrer Sonhar, viver, amar, morrer de prazer Deixar rolar, brilhar, amanhecer Não permitir a dor, não encolher Só de surpresa eu vou morrer A partir de hoje é novo tempo, é velejar É viver feliz, felicidade dá Sonhar, viver, amar, morrer de prazer Deixar rolar, brilhar, amanhecer Não permitir a dor, não encolher Só de surpresa eu vou morrer Sonhar, viver, amar, morrer de prazer Deixar rolar, brilhar, amanhecer Não permitir a dor, não encolher Só de surpresa eu vou morrer Que fim é o começo Mais poesia, mais apreço Sonhar, viver, amar, morrer de prazer Deixar rolar, amanhecer Deixar rolar, brilhar, amanhecer Amor, 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 Obrigado.